A Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com o Tecnoparque, inova de forma sustentável. Alunos do programa de pós-graduação em administração, para além da sala de aula, realizam ações em prol do meio ambiente. A Universidade é o polo gerador de conhecimento e nós precisamos dessas iniciativas, uma vez que essa temática da sustentabilidade é vital. E essa disciplina especificamente, sustentabilidade de organizações, partiu do processo de compreensão do consumo como um todo, que nós temos uma sociedade que consome muito e daqui a pouco não se preocupa muito com o que vai, a destinação final dos seus produtos, passando por toda a cadeia geradora e agregadora de valor. E nesse sentido, nós temos vários agentes da sociedade que têm importância nesse processo de pensar sustentabilidade. Porque é um compromisso não apenas da universidade como um todo, mas do poder público, do cidadão, do indivíduo. E não tem um lugar onde vai se fomentar as mentes e criar, instigar esse processo melhor do que a universidade. O grande desafio é fazer com que esse conhecimento gerado chegue até a comunidade, saia dos muros da universidade. Então, essa iniciativa de vir para o Tecnoparque também é justamente unir e traçar um paralelo com essa necessidade de pegar esse conhecimento gerado na academia e trazer para a prática especificamente. É importante dizer que o estudo da sustentabilidade, educação para a sustentabilidade, fica incompleto sem a prática. Então, nós estudamos desde março até agora, no mês de julho, diversos artigos, diversos pensadores, pesquisadores sobre a temática de sustentabilidade e realizamos diversas discussões em sala de aula. E este coroamento, na data de hoje, aqui no Parque Tecnológico, de plantar essas mudas de árvores, tem o complemento da disciplina. Além disso, nós temos também, dentro do programa, empreendedores, empresários, que também tem um papel muito significativo na sociedade ou futuros empreendedores. E aqui no ambiente que nós estamos, no Parque Tecnológico, a base tecnológica está fortemente presente. E quando nós vamos inovar por meio da tecnologia, nós temos que considerar cada vez mais a sustentabilidade. O plantio das 18 árvores realizado no Tecnoparque representa uma compensação de 3 toneladas de gás carbônico, além de ser um símbolo do crescimento do Parque Tecnológico. É uma coisa que a gente discute muito na sala de aula de sustentabilidade. Esse papel do consumidor, de todas as pessoas envolvidas. Tá, ok, todo mundo tem a noção de sustentabilidade. Uns mais, outros menos, ok, mas e aí? Então, o que a gente está fazendo hoje é tirando do papel o que a gente se propõe a fazer. E que nós possamos, ao acompanhar o crescimento dessas árvores, também ter o crescimento da esperança de um mundo melhor do ponto de vista também da sustentabilidade no seu contexto social, econômico e, acima de tudo, ambiental. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho